Boa noite gente, é um grande prazer estar aqui hoje com vocês e eu tenho, estou até emocionada, eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado um médico espetacular, não é porque ele é meu médico não, é porque ele é espetacular mesmo. Dr. Jamal Azam, Dr. Jamal, muito obrigada pela sua participação. Obrigado Cristina e obrigado a todos vocês que estão com a gente, aproveitem hein, porque tem muita informação e nós temos que nos influenciar por informações seguras, aproveitem. Acho que, o que gerou essa live, por que a gente fez isso correndo, porque nós temos recebido muitas dúvidas de todos vocês aí do outro lado sobre o que está acontecendo agora, então é exatamente isso, por que o mundo está aí alerta por causa do vírus que se chama coronavírus. Então a melhor maneira da gente começar, e o canal está aberto, a gente já tem aqui o compilado das perguntas que vocês mandaram ao longo da semana, vocês por favor, vão mandando pra gente, o WhatsApp é aberto, os canais abertos e nós vamos responder à medida que vocês estarem perguntando. Então Dr. Jamal, o que é o coronavírus? É a mesma coisa que o vírus da gripe? Não, o coronavírus, ele é um vírus novo, esse Covid-19, né, ele é uma mutação de um vírus que costuma causar resfriado simples, coisa leve, diferente do vírus influenza que é da gripe. Acontece que nós não conseguimos entender porquê, houve uma mutação em algum momento que transformou esse vírus que, essa família de vírus na verdade, que transmitia uma doença simples, passou a ser uma doença bastante complicada. Foi na mutação que isso aconteceu. Bom, vamos lá, a primeira pergunta que a gente tem aqui é, todos que tiverem coronavírus vão apresentar o mesmo sintoma? Não, os quadros respiratórios, todos os vírus respiratórios têm a característica de acometer os indivíduos com a presença ou não de sintomas e intensidades diferentes. Então, pensem, você que está em casa, pense o seguinte, ou no seu trabalho, onde estiver no transporte, pense o seguinte, um resfriado, todo mundo é igual? Todo mundo tem a coriza igual? Todo mundo coça o nariz? Todo mundo tem dor de garganta? Todo mundo? Não! Então assim, o coronavírus é um vírus respiratório. Essa é a chave para começar o raciocínio. Ele é um vírus respiratório. E vírus respiratório tem características de transmissão e de manifestação muito individual. E qual é o tempo de incubação? A gente sabe ao certo quanto tempo a pessoa fica com o vírus até manifestar o sintoma? Ou não, né? Porque ela pode ser sintomática também, né? Pois é, essa pergunta é bem complicada, porque a rigor a gente também, a ciência não está entendendo. Então quando você consulta os dados da Organização Mundial de Saúde, ela vai falar a incubação é de 1 a 14 dias. Quer dizer, é um dado que eu tenho que confiar, mas enfim, a própria ciência não definiu muito. Então se alguém se contaminar, aliás, o que é período de incubação, vamos explicar para você, é quando a pessoa entra em contato com o vírus, o vírus entrou no corpo da pessoa e entre o dia, o momento que ela entrou em contato e manifestar os sintomas característicos, isso a gente chama de período de incubação. Então quando ela tomou contato com o vírus, mas ela não manifestou nada, ela pode passar 1 a 14 dias sem sentir nada e aí sim manifestar os sintomas. Isso nós chamamos de período de incubação. O problema é que o período de incubação, ele é incerto e ele é fantasma, ele é invisível. Por isso teve aquela pessoa que saiu do navio bem, depois de 14 dias e dali a 3, 4 dias ficou doente lá no Estado do Rio. E você não sabia quem ia ficar doente, porque eles tomaram contato com o vírus, mas não manifestaram. Então é difícil realmente essa questão do período de incubação. Bom, nós falamos de incubação e tal, mas como acaba a transmissão? Estão as dúvidas aqui. Abraço, aperto de mão, ônibus, dinheiro, tudo isso pode ser meio de contaminação, você pegar o vírus? O vírus, ele entra no corpo humano através dos olhos, do nariz ou da boca. Veja bem, isso é fundamental. Ele não entra pela pele, ele não entra pelo sangue, ele não tem transmissão via sexual. Então, ou é pelo olho, ou é pelo nariz, ou é pela boca. O que que pode tocar o olho, o nariz ou a boca? Qualquer coisa. E a gente faz isso o tempo inteiro, né? E... E... Eu tô aqui assim, né? Exatamente. Então, tudo que pode tocar o nariz ou entrar no nariz, o que que entra no nariz? Ar. O que que entra na boca? A mão, alimentação, talheres. Então, vejam, olhos, nariz e boca são três regiões onde é possível o vírus entrar. Portanto, essas regiões têm que ser preservadas e isoladas. A transmissão é feita através do contato das mãos, de beijo, de saliva, de tosse, de espirro, de qualquer tipo de contato com, então, olhos, nariz e boca. Agora, uma questão muito importante é que a gente está muitas vezes atento ao contato interpessoal, mas não esqueçam que superfícies impermeáveis, como maçaneta, mouse... Corrinha do ônibus, ou da entrada, do metrô... Do metrô... Porta. Ó, botoeira de elevador. Aí eu faço assim, ó. Isso. Eu ponho essa partezinha aqui. Isso. Então, gente, muito cuidado porque essas superfícies impermeáveis têm uma informação muito importante que não está sendo muito divulgada. O vírus pode sobreviver dias, ou seja, se alguém contaminado espirrar nessa mesa, daqui a três dias ainda haverá possibilidade de contaminação. Então, agora me ocorreu uma coisa aqui, porque eu estou aqui como um também ouvinte, eu quero entender tudo isso. Então, eu estava pensando, por exemplo, eu fui almoçar hoje no shopping lá, onde eu sempre almoço, aí eu falei, gente, não vou comer aqui, porque eu tenho que pegar naquela coisa de salada. Isso. Agora, se eu pego um talher que está ali contaminado, eu pego lá o negócio e ponho no meu prato, e aí eu lavo a minha mão, tudo bem? Resolvido, resolvido. Que é assustador, né? É, porque o vírus, ele tem uma camada gordurosa, ele sai fácil com a lavagem de mãos, ou com álcool, ou álcool gel. Pode ser o álcool 70, claro, a gente não vai usar... O álcool 40, não sei, a vez que a gente compra na farmácia, no supermercado, não. Tem que ser o álcool 70. Isso, tem que ser o álcool 70 ou o álcool gel. A questão é que, você tem toda a razão, qualquer tipo de ato que possa contaminar a nossa mão, ou chegar no nosso olho, nariz ou boca, é meio de transmissão. E aí, Tietê, essa é uma preocupação, porque isso, na verdade, é qualquer gripe com a resfriada, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor que não está aqui, mas é curiosidade. Eu conto sempre para a minha equipe, a gente fez o seguinte, lá no escritório, todo mundo que entra tem que ir ao lavabo, lavar a mão com sabores de Chifrotex, e cada um tem o seu álcool gel, e tem que pôr álcool gel, e por quê? Eu falo, gente, vocês já repararam que otorrino e pediatra quase não ficam doentes? Eles vêm de pediatra ver criança, otorrino vê gente doente o tempo inteiro, então o segredo é a mão, ajuda a higiene, não é? Com certeza o segredo é a lavagem das mãos, a medicina fala isso há anos, mas para para pensar, quantas vezes você que está aí, lavou as mãos hoje, a gente lava as mãos, muitas vezes não dá tempo, a pessoa fala que não deu tempo nem antes de se alimentar, só depois que vai no banheiro, então não é assim, lavar a mão tem que ser um ato contínuo, mas eu vou insistir isso várias vezes aqui, eu quero, agora sim eu quero contaminar, mas a mente de vocês não põe a nada, nenhum objeto nem as mãos nos olhos, nariz e boca, isso vocês vão ter que ficar atentos o tempo todo. É verdade, então essa é a próxima pergunta, né, então quanto tempo o coronavírus vive no ar e quanto ele vive em uma superfície? Então é superfície impermeável, impermeável, por isso que quando você for roxir, roupa não, porque ele acaba tendo um isolamento do ambiente, mesmo a contaminação, você não consegue entrar lá dentro dele, mas superfície impermeável sim, você põe a mão e pega o vírus. Entendi, a pergunta é assim, de que cuidados eu devo tomar? Porque eu pego transporte público, eu pego ônibus, eu pego trem, metrô, o que que eu faço? Então, o cuidado deve ser atenção extrema para não colocar a mão nos olhos, nariz e boca. Veja bem, parece fácil, você fala, mas é fácil, se fosse fácil, estamos com dados de ontem, da Organização Mundial de Saúde, até ontem, o último dado oficial que a gente tem, 93 mil e 90 casos confirmados até ontem, claro que isso aumentou muito até hoje. Mas veja bem, 90 mil pessoas que ficaram doentes não é uma coisa pequena, é porque é muito difícil, a gente sem querer, a gente toca. Tem que ficar, quem está em ambientes coletivos, não é só ônibus, metrô, é elevador, é ambiente coletivo de toda forma, é shopping, é restaurante, cinema, você vai pegar um táxi, um Uber, você põe a mão na maçaneta. Então, o tempo todo, nesta fase que nós estamos vivendo, não é para colocar a mão nos olhos, nariz e boca. Agora, uma coisa importante também, tem outros ambientes coletivos que a gente está acostumado, especialmente nós, aqui, a se abraçar, a beijar, cultos religiosos. Um culto religioso, nessa época, ok, mas não deve beijar, ficar dando as mãos, ficar próximo, beijando isso de jeito nenhum. Aliás, um alerta também muito grande, né? Tem mães que beijam criança na boca, não deve, apesar de não haver casos de criança ainda, confirmados, mas não deve, então, beijar na boca e cuidando aí os casais que podem, então, contaminar um ao outro. Se estiver com sintoma de febre, que nós vamos falar os sintomas aqui, coriza, mal estar no corpo, ou qualquer tipo de tosse junto com febre, não é para beijar. Ah, ah, recesso. Então, assim, hoje a gente tem, a gente vive esse problema, por exemplo, tem uma colega lá de trabalho, que pegou resfriado, está coitada, está com meningite, está isolada em casa. Então, como é que a gente sabe quando que a pessoa deve ficar em casa, não deve ficar em casa, quer dizer, todo mundo que tossiu e espirrou, desde que não seja a minha tosse, que a minha alérgica, certo? É, ah, mas aí que você chegou no ponto. O problema é o seguinte, veja bem. Mas você vai saber qual que é qual? A Organização Mundial de Saúde, aliás, o mundo científico, está se referindo a sintomas em pessoas que não têm doença respiratória nenhuma. Ou seja, como nós estamos nos referindo a pessoas que não têm nada. Agora, e quem tem rinite alérgica, que está lá escorrendo o nariz todo dia? Se essa pessoa tiver uma febre, ela já tem dois critérios? E quem tem, por exemplo, tosse por refluxo, a pessoa já tem tosse todos os dias. Se ela tiver uma febre, por outra coisa que não tem nada a ver, tosse e febre já é critério. Então, cuidado, porque esses critérios, eles são em pessoas que não têm nada. Mas, aquelas pessoas que já têm esses sintomas crônicos, claro que tem que ter atenção. Mas, o bom senso vai ter que prevalecer. Mas, é uma situação difícil. É verdade. Agora, eu vou fazer uma pergunta antes de a gente chegar no tratamento. Eu sei que a Organização Mundial da Saúde não está recomendando o uso de máscara, que não é considerada aí numa pandemia. Mas, a gente sabe que se a pessoa... A gente tem muitos pacientes aqui que têm baixa imunidade. Enfim, pacientes com doenças crônicas, como lúpus. Então, se a pessoa se sentir mais segura em usar a máscara, qual é a máscara correta? Não tem uma lá na minha bolsa. Pega ela pra mim pra gente mostrar. É. Esse assunto é muito delicado, porque a máscara tem dois lados. Pasmem vocês. A máscara pode fazer bem, mas a máscara pode fazer mal. Como assim, né? A máscara fazer mal pode fazer mal. Por quê? Porque um indivíduo que não tem coriza nenhuma, não tem nenhum tipo de imunodeficiência ou queda imunológica, seja permanente ou transitória. Olha, se essa pessoa que não tem nada, não tem sintoma, não está com febre, não tem tosse, prestem atenção, gente, ó, não tem febre, não tem tosse, não tem coriza, não tem sintoma nenhum, não está imunossuprimida, nem transitório, nem prolongado. Se ela usar máscara, o que vai acontecer com a máscara no dia a dia? Ela vai se deslocar. Aí, o que eu vou fazer? Arrumar a máscara. Agora, portanto, eu forço a levar a minha mão no rosto, nos olhos, nariz ou boca. Portanto, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que só deve usar máscara quem tiver sintoma, febre associado a tosse, coriza, mal-estar. Agora, se a pessoa for imunodeprimida, e aí ela não pode realmente andar no transporte público, sequer, mas eu digo porque as pessoas veem à tarde, né, que nem sardinha, então, qual é a máscara que realmente, eu tenho até uma que eu já cobri a marca, cobri a marca, a marca, né? Mas se a pessoa quiser falar da especificação... Então, a Organização Mundial de Saúde, que é a nossa referência científica e de consulta hoje, né, ela não recomenda o uso de máscara para pessoas imunossuprimidas, mas eu, como médico, recomendo sim, porque essas pessoas podem se contaminar de forma mais fácil. A máscara cirúrgica, aquela branquinha que o dentista usa... Ou a superfície que vem na farmácia não adianta, né? Então, ela não tem possibilidade de filtrar nada que entra para nós. Ela serve para bloquear a saída da minha saliva. Ou seja, quando eu falar ou espirrar ou tossir, a minha saliva não protege nenhuma entrada. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda a máscara N95, que é igual a PFF2. Vocês viram aqui, eu só cobri a máscara aqui, mas aqui tem isso, tem que mostrar aqui que tem a... Então, o que é importante é que esta máscara tem seis a oito camadas, dependendo do fabricante, e esta sim filtra micropartículas. Portanto, a máscara ideal para se usar não é a máscara branquinha ou verdinha... E nem a PFF1, não pode. Nem a PFF1. É a PFF2 ou N95. Ó, tá aqui, ó, gente. Isso. Aonde compra? Pode comprar em farmácia. PFF2. E por favor, olha a validade também, que é importante, né, doutor João? Dica também, vende em loja de tinta, essas também vende. Para quem já esteve ou visitou alguém, para quem já visitou alguém, ou tem aquela máscara que é azul, é uma máscara mais grossa, que ela já fica mais ou menos... Isso, ela é dura. Essa é a máscara ideal. Então, como é que a gente faz para saber a durabilidade da máscara? Por exemplo, essa é uma máscara simples, porque ela não tem aquele respirador. A gente tem visto muito hoje as pessoas com aquela máscara que tem um filtrinho do lado, ela dura mais tempo, porque ela não me desce? Qual a diferença? Não, não, a diferença do filtro é que ela tem uma proteção adicional contra a fumaça, contra uma série de coisas. Mas o problema é o seguinte, veja bem, a própria Organização Mundial de Saúde, ela está alertando que vai começar e já está começando a faltar máscara no mercado. Então, existe uma recomendação até da Organização Mundial de Saúde para que as fábricas aumentem até em 40% a produção. Então, é assim, para quem tiver sintomas, realmente por incrível que pareça, a Organização Mundial de Saúde recomenda a troca de máscara a cada duas horas. Está no site deles, mas isso é praticamente inviável no nosso dia a dia, porque você não vai ter máscara suficiente. Então, eu digo o seguinte... Depende de muita qualidade da máscara também, né? Com certeza, usar o bom senso. Se você espirrou, tem secreção ali, troque a sua máscara. Tá bom, perfeito. Vamos lá. Como é que é hoje o que se sabe, né? O tratamento de quem tem o coronavírus. Não existe tratamento específico para o coronavírus. Existe tratamento de suporte. Obviamente que esses tratamentos de suporte vão aliviar. Então, vai diminuir febre, vai tirar mal-estar, vai melhorar a coriza, tosse. Mas, infelizmente, não sabemos porquê. Alguns indivíduos, eles podem ter uma doença pulmonar grave, onde os pulmões não trocam mais, não fazem mais troca gasosa ou até problemas renais. Então, nessa situação, a pessoa pode ir a óbito, mas um tratamento específico não existe. Eu quero aproveitar para explicar para vocês uma coisa que a gente está dizendo assim, como trata, mas como evita? Será que é possível evitar o coronavírus? Então, é a mesma situação que você deve evitar para todas as outras doenças. Ou seja, você pega uma doença de verdade, quando a sua imunidade não venceu, não é a presença ou não do contato com o vírus. Portanto, a sua imunidade deve estar em dia. E como que a imunidade fica em dia? Alimentação balanceada, descanso, sono e hidratação. Então, se a dieta é balanceada, já é o suficiente. Não existe nenhum trabalho científico que comprova que a vitamina C evita nenhum tipo de infecção viral, nem gripe, nem respirar. E vitamina D? Tem um monte de gente falando que vitamina D evita, é verdade? Isso é polêmico. A ciência não é consenso que evita de forma nenhuma nem gripe, nem respirado, nem coronavírus. Portanto, manter o seu corpo bem alimentado, com descanso, sono e hidratação é o melhor caminho para que a sua imunidade vença se o coronavírus vier. Perfeito. Doutor Jamal, que tipo de produto de limpeza mata o coronavírus? Se a gente quer higienizar a casa, ou enfim, a escola, consultório, psicólogo, qual a melhor maneira de ter? Cientificamente, somente o álcool. Álcool 70? Álcool 70 ou álcool gel. É natural, como nós dissemos, com o coronavírus ter uma capa gordurosa, o próprio detergente, sabão, sabonete, ele vai sim higienizar essa superfície, tirar a gordura e certamente também o coronavírus. Mas a orientação da Organização Mundial de Saúde é o álcool 70 ou álcool gel. E gente, a gente quer lembrar também que o álcool gel tem que ter um registro no Ministério da Saúde, porque tem muito álcool gel por aí que fala que é 70 e não se sabe o que tem nem. Então é importante também ter esse registro, né? Sim, ele deve ser um álcool gel, olha, você lembrou bem, porque ele deve ser um álcool gel de uso para a higiene ou de uso médico. Não é o álcool gel de acender churrasqueira. Cuidado, porque ele pode não ter a concentração ideal. Nem o álcool gel dos rechôs, porque eles são vendidos para isso. Então é necessário que você pesquise a concentração dele. Bom, agora é um vídeo que circulou na internet, eu acho que em todos os canais nossos aqui, alguém viu o vídeo de um senhor se programando autodidata, dizendo que a pessoa não deve usar o álcool gel, deve usar vinagre. Doutor Jamal, pode ser lecente para a gente, por favor? Ele vai usar vinagre para o que quiser, menos para evitar coronavírus. Não existe forma de evitar coronavírus com vinagre. Então, vinagre, mito. Por que ele falou que o vinagre é antisséptico? Ele tem o direito de falar o que ele quiser. A questão é a gente que tem que orientá-lo do ponto de vista científico. Nós estamos aqui para dar credibilidade. Agora a pessoa pode falar. A questão é que o ser humano é muito influenciável. Então, muito cuidado. Porque você ouve lá que uma pessoa falou o que a outra falou o que a outra falou. E aí você pode realmente entrar numa situação muito complicada. Não confiem no vinagre. De forma nenhuma, ele não previne coronavírus. É possível? Existe já alguma prova de que a gente pode ser infectado mais de uma vez com coronavírus? E a vacina da gripe ajuda a prevenir o coronavírus ou ainda não? É possível ter coronavírus mais de uma vez. Nós também não entendemos porquê. Talvez porque esse próprio vírus, assim como o resfriado, vários vírus, ele acaba mudando muito rápido. A vacina da gripe não previne coronavírus. São vírus diferentes. E por que a gente tem ouvido aí falar? Não, o vírus que apareceu na Itália tem uma característica genômica. O vírus da Inglaterra é outro, da China é outro. Então, a gente tem essa preocupação. Quer dizer, por que o mundo está em alerta? O que é tão preocupante e uma coisa que a gente tem ouvido muito dos pacientes é, olha, aqui no Brasil a gente sabe, a gente ouve que está tudo sob controle, mas por que a Itália está em pânico? Por que a China fez isolamento? Por que a Itália suspendeu as aulas? Por que a Inglaterra também? Aqui no Brasil, algumas escolas já em São Paulo, inclusive, suspenderam as aulas pós-carnaval. Então, o que está acontecendo lá na Europa, lá na Ásia e não está acontecendo aqui? Qual é o grande temor? Em primeiro lugar, nós temos que diferenciar agora o que é cuidado baseado na ciência e nos conhecimentos e o que é pânico desmedido. Muito cuidado, nós vamos esclarecer bem para vocês isso agora. Bom, em primeiro lugar, hoje o trânsito de pessoas no mundo é um trânsito muito fácil e rápido. As pessoas viajam, a pessoa vai lá, vai para a China, volta semana que vem, vai para a Alemanha, vai para... Então, hoje, o deslocamento entre países diferentes praticamente é algo, quantos milhares de voos existem por dia, voos internacionais por dia no mundo inteiro. Então, em primeiro lugar, é um trânsito muito intenso. Segundo lugar, obviamente, não tem e não vão conseguir um controle suficiente para evitar que todas as pessoas contaminadas se desloquem de um país para o outro. Terceiro, o vírus, ele é mesmo muito virulento, significa que ele passa muito de uma pessoa para outra. Portanto, essas características unidas, a pessoa viaja muito, não tem controle nos aeroportos nem nos aviões. E o fato do vírus transmitir muito, isso fez com que o vírus se disseminasse no mundo muito rápido. Mas, obviamente, ainda não temos, a Organização Mundial de Saúde não diz por que esses países... Mas, pensem bem, nos países especiais, a China, por causa da população, com certeza, mas nos países muito calorosos, que se abraçam muito, se beijam muito, as pessoas que estão muito próximas têm uma maior chance, talvez, isso esteja acontecendo na Itália. Pode ser, pode ser. É uma hipótese. A gente não sabe. A rigor, a gente não sabe. Agora, é assim, é fundamental evitar o pânico. Não existe motivo nenhum para pânico. Não é o momento disso. Pode acontecer. A gente não sabe. Amanhã, a gente pode mudar. Aí, a gente volta aqui e faz outra live. Vamos fazer outra live. A questão é que, no presente momento, isso não é motivo de pânico. No Brasil, são quatro casos. O quinto foi hoje, né? Hoje, nós estamos falando de dia 5 de março de 2020. Então, hoje foi o quinto caso. Mas, isso é muito dinâmico. Mas, a gente ainda tem que tomar os cuidados respiratórios, sim. Tomar os cuidados, como eu disse, alimentação, balanceada, sono, descanso, hidratação. Mas, sem pânico. Sem pânico. Agora, a vacina da gripe continua sendo importante, né? A vacina da gripe, do ponto de vista populacional, não há dúvida. Porque ela diminui drasticamente dois fatores. O número de pneumonia como complicação de gripe. E o número de mortes como complicação da gripe. Então, continua, sim, a vacina da gripe com a indicação. Se eu tiver suspeita que eu estou com coronavírus. Porque, hoje, tudo bem. A gente, teoricamente, no Brasil, é só quem foi para fora. Mas, a gente, hoje, estava conversando aqui, antes da gravação. Dos Estados Unidos, já são vários aí os casos de pessoas que tiveram e não souberam como pegaram. Então, pode ser que aconteça isso aqui também, né? O que a gente faz? Quer dizer, como é que a gente faz? Tem um sintoma de gripe? Porque, se a gente procura no serviço médico para fazer o exame, a gente vai ter muita gente fazendo isso. Mas, também, se não faz, aí também a gente vai ter um subnúmero, né? Exatamente. Então, que é uma coisa que até pode estar acontecendo hoje, a gente não sabe. Então, o que eu faço se eu tiver um sintoma de gripe? Dor de garganta, febre, coriza, mal-estar? Naturalmente, é muito difícil a gente determinar uma regra para todo mundo. Mas, a orientação principal é usar o bom senso. Significa o seguinte, se é uma febre baixa, 37,2, 37,5, 37,6. Se é uma tossezinha leve, é melhor se resguardar, mas muito critério para ir ao pronto-socorro. Porque, às vezes, a pessoa não tem nenhuma virose, é, às vezes, um quadro irritativo. Uma friagem pode dar uma tossezinha, até, às vezes, uma febre leve. E, aí, ela vai num ambiente de pronto-socorro, onde a circulação, por mais que as pessoas usem máscara, lembra que eu falei, a própria máscara pode ser um problema, porque você fica ajeitando ela e arrumando ela o tempo todo. Portanto, ela estimula a pôr a mão no rosto, o que é contraindicado. Então, assim, é o bom senso. Não tem regra para isso. Se é uma febre baixa, é uma tossezinha, ou a pessoa já tem uma tosse de base, ou uma corizazinha, é melhor se resguardar. Agora, obviamente, febres altas, tosses intensas em quem não tinha nada, coriza, nariz entupido, dor no corpo, mal-estar, é necessário procurar atendimento. Agora, por exemplo, se eu estou em um cinema, ou estou em um restaurante com ar-condicionado, tal, esse ar-condicionado viciado, ele transmite o vírus ou é mesmo? Pode transmitir o vírus, sim, com certeza. Se a pessoa espirrar ou tossir para o ambiente, o vírus pode, sim. Veja bem, a própria corrente de ar. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a pessoa mantenha a distância de, pelo menos, um metro de alguém que esteja com qualquer tipo de acometimento de via respiratória. O problema é o seguinte, um metro, mas se houver uma corrente de ar que leve essas gotículas, isso pode ser maior, como, por exemplo, o ar-condicionado. Não, tá certo. Fala aí, como é que nós estamos aí de perguntas? Nós estamos aí de muita pergunta. É, ótimo. Vamos responder todo mundo. A Marília Gomes, ela pergunta, se tiver com corte e a pessoa tossir, pode haver o contato do vírus naquele ferimento? Não, Marília, a transmissão não é através da entrada no corpo por ferimento, e sim olhos, nariz e boca. Vamos lá, próxima pergunta. A Leny Bastos, ela disse que é uma excelente palestra e que a gente está precisando. Leny, obrigado. Vamos lá, vou seguindo aqui, vamos lá. Próxima pergunta, vou fazer mais uma pergunta aqui, né? Eu tenho animais de estimação e estou preocupado. Será que o animal de estimação pode transmitir o gato? Teoricamente, sim, mas vamos esquecer isso, porque animal de estimação não tem nenhuma comprovação agora, no nosso país, nem no mundo, de que o cachorro vai transmitir o gato. Então, pode ficar tranquilo. Nada disso, não. Tem uma interessante, Ti, tem uma interessante da Carol Funtes. Pessoas ficam nervosas e roem unhas. Pode pegar a coronavírus? Com certeza, se o rio estiver lá. Com certeza, qualquer forma de entrada na boca, no nariz, na boca, com certeza, né? Não tem a dor disso. Não, isso é uma coisa que a gente faz sem perceber, né? Eu levo cada bronca, às vezes, em casa, e falo, mas eu já lavei a mão, já passei algo, já... Não põe, porque depois você vai fazer isso lá fora. É verdade. Caneta, né? É muito difícil. Celular. Celular, é verdade que celular é sujo, doutor Jamal, porque tem muita... Com certeza, celular. E tem uma outra coisa também, que a gente fala muito, sobre os fones de ouvido, né? Que tem milhões, milhares, milhões de bactérias aí, transmitem também, muito cuidado. E a profissional de saúde, que usa estetoscópio, às vezes, coletivo, sempre higienizar. O álcool gel, o álcool 70, ó, resolve mesmo lavar as mãos o dia todo, o tempo todo. A Bruna Santos, ela pergunta se mulheres grávidas transmitem o coronavírus para o bebê. Não existe essa comprovação nenhuma em relação a gestantes. Não sabemos se sim ou se não. Não tenho essa resposta pra você. A ciência ainda não sabe. Lá de novo. A Elenir Marques, ela diz que está com medo. Precisa entrar em pânico. Elenir, o medo seu, ele realmente é justificado. Pânico, de forma nenhuma. Tomando os cuidados, faça a sua parte. Todos vocês, façam a sua parte, que isso vai ajudar. Aliás, a sua pergunta é importante por uma outra questão. A grande responsabilidade, a responsabilidade maior, não é daquela pessoa que não quer pegar. É de quem tem o sintoma para não passar. Então, quem tem febre, quem tem coriza, quem tem tosse, essa pessoa, essa pessoa sim tem que usar máscara e evitar propagar, porque a gente não sabe se tem ou não o coronavírus. Mas se tiver, ela evita propagar para outras pessoas inocentes que não têm nada a ver com ela. A entrevistadora também pode fazer pergunta? Pode. Vamos lá, então vamos dizer que eu tenho minha equipe no escritório, vou usar ela como opção. Aí alguém começa, ah, eu estou com dor no corpo, eu estou febril, e eu estou com, sei lá, estou com gripe. Então o ideal é isolar essa pessoa em casa. Fala, vai para cá. Não necessariamente, o ideal é que ela use máscara, e se ela clinicamente estiver ok, ela pode trabalhar sim usando máscara, e toda a equipe vai se preocupar cada vez mais em não colocar a mão nos olhos, nariz e ouvido. Ó, se vocês cansarem de ouvir eu falar, não põe a mão nos olhos, nariz e na boca, não tem problema, só não coloca. Mas é duro, a gente põe, se a gente tem um desafio aqui, quantas vezes a gente põe a mão no rosto? Dificia. Nossa, é natural, é natural, é assim mesmo. Ó, tá concorrido, vamos lá, aqui primeiro, vamos lá, Bruno. O João Guimarães fala assim, trabalho é entendimento público, eu sou funcionário público, sou transplantado, corro riscos? João, você corre risco como todas as pessoas. Se a sua imunidade estiver em dia, ok, o fato de ser transplantado não significa que você hoje está com uma imunidade rebaixada. é possível que você tenha a imunidade ok. Se você tiver a imunidade ok, é um cuidado de um cidadão normal. Pode. O Aldo Matar pergunta se o dinheiro que passa de mão em mão é transmissível por ele também. Então, pode ser sim, porque o dinheiro é um pouco impermeável, né? Especialmente se for dólar, nota 9, aí passa muito, hein, Aldo? Aqui a Isabela Torres, ela pergunta como higienizar o celular, uma vez ao dia ou mais vezes? É, o celular, ele tem que ser higienizado. Na verdade, os equipamentos eletrônicos se higienizam com álcool isopropílico, porque ele não prejudica a questão eletrônica, elétrica. O que é álcool isopropílico? É os sachezinhos que você compra, aqueles sachês que usa para colher sangue, o quadradinho que você compra na farmácia. Então, esse é o ideal para os equipamentos eletrônicos. Mas se a pessoa não tiver o álcool, ela pode pegar a capinha do celular e lavar com água e sabão? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Ou álcool gel, álcool 70, ou lavar com, higienizar direitinho com água e sabão mesmo. Você sabe que vende álcool 70 na farmácia pequenininho, né? Não vende grilão, mas vende grilão. 100ml e os sachezinhos, como eu disse, de álcool isopropílico. Não são caros, mas... Não, não, não é. O problema é que em muitos lugares se criou pânico, então está difícil achar álcool gel nas farmácias, mesmo as máscaras. Aqui a gente tem uma interessante. Da Álva, divido o carro com o meu marido. Passar álcool em gel no volante ajuda a mantê-lo limpo? Olha, ajuda sim, claro. Espero que sim, que eu faça isso. Claro que sim. A questão não é essa questão. Veja bem, você não vai conseguir se isolar do mundo. Você não vai conseguir deixar de apertar uma maçaneta de uma porta. O importante, faça isso, claro, mas o mais importante é você não tocar nos olhos, nariz e boca. A gente vai fazer um meme com isso aí, Bruno. Só, né? Esse é o meme. Aqui pra cima, não. Bom, eu contei 45 vezes que eu já falei isso. Não tem problema, eu vou continuar falando. Fala aí, Ingrid. A Sofia Lisboa, ela pergunta se existe uma taxa de letalidade para o coronavírus. A taxa ainda não está bem determinada, mas é baixíssima a letalidade do vírus em relação ao número de contaminados. Por que que está todo mundo em pânico na Europa, Dr. Dr. A Sofia Lisboa? É difícil de entender a diferença. Porque as pessoas viajam muito. E na Europa, especialmente, gente, o trânsito é muito fácil. Você pega um trem aqui, você sai no outro país amanhã. Então, amanhã. Na hora, em uma hora, você cruza fronteiras. Então, as pessoas estão em pânico. Desmedido. Por quê? Porque esse trânsito pode transmitir? Pode, mas como que você vai saber? É como eu disse, se a pessoa está sã, ela não deve usar máscara, mas se ela tiver com sintomas de febre, tosse, ou coriza, ou mal-estar, ela deve, por uma responsabilidade social, usar a máscara para não transmitir. Aliás, quem falou de constrangimento de usar máscara? Foi aqui. Que louvoro de Deus. Que constrangimento, o quê? Como assim, constrangimento? Não, foi me perguntando. Isso é uma obrigação social. Isso aí. Fala aí, Ingrid. Não é, Bruno? Aqui a gente tem uma interessante também, da Cíntia. Posso pedir um exame de sangue para meu médico, para ver se eu tenho coronavírus? Não, de forma nenhuma, Cíntia. O exame, ele só deve ser feito para as pessoas que têm suspeita de coronavírus. E não simplesmente fazer isso, porque isso pode também causar um problema depois, até de esgotar os kits dos exames de modo desnecessário. Não faça isso. Deixe o médico decidir. E muita gente pode ter, né, doutor Jamal, o coronavírus e de uma maneira suave, uma maneira coronavírus. Massiva maioria, ou assintomático, como foi adolescente aqui no Brasil, ou sintomas que são frustros. A gente chama de frustro, uma corizazinha, uma dorzinha de garganta, uma tosse que você nem percebe. A Terezinha de Oliveira, ela pergunta, como é que a gente vai evitar ambientes fechados, principalmente nos dias de chuvas? Precisa usar máscaras? Então, é isso mesmo. É por isso que os vírus se transmitem. É porque é difícil mesmo evitar essas situações todas. Não. Usar máscara somente se tiver algum sintoma e evitar a autocontaminação. É ou se você tiver com a imunidade baixa. Terezinha, pode ser paciente... Pode ser. Se ela tiver imunidade baixa, sim. Se ela tiver... Máscara César, hein, Terezinha? Não esquece. PFF2. PFF2 ou N95. A Jaqueline Pinto. Sou paciente oncológica. Estou gripada. Na sua opinião, eu devo usar máscara? Deve usar máscara, sim, até para não passar a gripe, né? Inclusive, essa orientação do coronavírus, ela serve para qualquer doença respiratória. Então, deve sim usar a sua máscara, até para não transmitir para outras pessoas a própria gripe. Agora, eu posso, de repente, estar com resfriado e pegar o coronavírus e por isso vai ser mais grave ou não? Não, não sabemos ainda. Não sabe nada, né? Não, não sabemos. A gente sabe, pode sim, pegar um resfriado depois de uma gripe, depois do coronavírus, tudo isso pode acontecer. Mas isso não potencializa os efeitos. Tecnicamente, a gente não tem essa comprovação. Fala, Bruno. Mais uma aqui do João. Ele fala assim, devemos andar com as janelas do carro abertas quando com outras pessoas nele? Andar com a janela aberta é uma opção boa, sim, pela ventilação. Todas as doenças respiratórias, você deve evitar ambientes confinados, porque o vírus fica circulando ali. Então, abriram a janela, ok, positivo. Ok. Nossa, super interessante, gente. Eu acho que o importante é assim, se a situação mudar, é um compromisso meu e do Dr. Jamal. Estou assustando por você, Dr. Jamal. Claro que sim. Se a situação mudar e a gente tiver uma coisa muito mais diferente para falar para vocês, a gente volta aqui e retoma esse assunto, né? Claro que sim. Então, gente, eu acho que a gente falou bastante coisa. Então, Jamal, o que mais? Tem mais alguma coisa importante? A gente já falava mal. Por hora, só queria deixar aqui, não dá para ver, mas a tela tem vários coraçõezinhos e palmas batendo aqui. Então, acho que isso indica muita coisa. Tem mais uma aqui da Silvia. Como se cuidar em uma viagem internacional de avião? Excelente pergunta. Estão me perguntando. Estão me perguntando. Eu vou viajar, como é que eu faço? Você deve se cuidar exatamente conforme as orientações da Organização Mundial de Saúde. Se não tiver sintoma nenhum, apenas lavar as mãos frequentemente e não colocar as mãos em nariz, olhos e boca. Se tiver qualquer tipo de febre, tosse, coriza, mal-estar associados, então usar máscara e também lavar as mãos. Mas, Dr. Jamal, imagina assim, o senhor está no avião e a pessoa do lado começa a tossir. Então, nesse caso, se ela quiser usar máscara, ela tem que levar um monte e trocar a cada x-hora, não pode ir para a mão no olho, tem que tomar esse cuidado. Porque, gente, eu vou ser sincera, se eu tivesse que ir a jogada de avião, eu ia viajar demais. Eu concordo com você. Eu acho que é por dois, não precisa dar outro. Porque, veja bem, nesse sentido eu entendo, porque, assim, nós estamos falando em responsabilidade social. Então, se a pessoa do lado, ela está com um sintoma, ela tem que usar máscara. Mas aí eu concordo com você, se a pessoa do lado não usar, aí é melhor que você use, sim. E aí tem que tomar cuidado também no banheiro, né? Quando for o banheiro, lavar a mão. Ah, diz que é muito sujo aquelas mesinhas, né? Fica um lugar mais sujo do avião, né? Em qualquer lugar impermeável é possível transmitir vírus respiratórios. Qualquer superfície impermeável. Fala, estamos quase encerrando aí. O Diego Henrique, ele diz que ele adora comida japonesa, mas que ele leu que ele tem que evitar alimentos crus. É verdade? Não, não. Essa questão dos alimentos crus, eles não estão relacionados à nossa cultura aqui. Existe transmissão, sim, alimentar. E, aliás, foi provavelmente lá que surgiu por uma questão alimentar de carnes que eles comem. Sim, a Organização Mundial de Saúde recomenda, sim, que os alimentos sejam bem cozidos para que evite não só agora o coronavírus, mas existe sim essa recomendação. A gente vai pensar aqui que tudo o que as pessoas fazem com a mão, já faziam antes. Então, desde a época do H1N1, né? Já teve outros vírus e a gente passou por eles, né? É, o H1N1, na verdade, foi muito pior do que está sendo o coronavírus. Mas ninguém fez tanto alarde, né? Então, as mídias sociais não eram tão fortes em 2009, né? Então, hoje, o mídia social é assim, né? Aliás, é bom, porque vocês estão olhando a gente, né? Com certeza, tá? Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Doutor Jamal, qual é a sua mensagem final? Minha mensagem final é repetir aquilo. Corpo são... Que pra cima não, né? É, não colocar mão em olhos, nariz e boca. E corpo são, tem imunidade boa e se protege contra a maioria das doenças, inclusive coronavírus. Portanto, alimentação balanceada, sono, descanso, hidratação, são a base da saúde. Cuide da sua saúde, não só da doença. Vamos lá. Então, olha, em nome do Instituto Espaço de Vida, em nome da International Menoma Foundation, o meu muito obrigada e fica aqui o nosso compromisso que qualquer mudança de situação, os nossos canais estão abertos. Por favor, entre em contato. Doutor Jamal aqui já, membro do nosso conselho científico, vai responder a todas as dúvidas de vocês. Uma boa noite. Muito obrigada. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti